Estamos chegando, um pedido tirado ali, um carrinho com adubo, deixa eu ver aqui o que é Opa, 4148 pelo Rito, aqui ó, um pedidinho de couve, essa é a que eu tiro pra vocês, hein A bomba ligada, tô vendo aqui no canto, um outro pedido de couve E lá tá os homens, tamo aqui ó, na horta do Rogério, chega com nós Aqui ele tem repolho a ponto de colher, olha o tamanho desse aqui, couve e manteiga Vim aqui pra ver o brócolis dele, tem um seguidor nosso, o William, tava perguntando Ô Marcos, como tá o brócolis ninja do Rogério lá? Vamos ver hoje, aqui ó, fechando a cabecinha E tem bastante, hein, tô vendo ele e a esposa lá no fundo, vamos bater um papo com o Rogério Rogério tá colhendo coentos dele, vocês não fazem ideia como o cheiro tá gostoso de coentos aqui Aqui tá o homem, bom dia Rogério, tudo bem, bom dia Dinaldo Bom dia Rogério, quantas dúzias de coentos vai hoje? Três Três dúzias? É Rogério, tô vendo aqui o coentos no meio do repúdio, você pegou firme assim, né Rogério? Planta coentos, planta couve, planta bloco ninja Pegou amanhã mesmo E vale muito a pena, né Rogério? O que que você tá achando assim? Vale a pena, pô Vale a pena, economia, né? Você planta, tira um com o outro, né? É, né? É bom Você tira o repulho mais rápido do que o convencional, do que você plantar ele na terra direto Fica ocupando o canteiro todinho, o tempo todo, né? É E economiza no adubo também, no passar o tobata, né? É É um monte de economia Rogério, esse seu pedido de coentos é pra feirante? É aqui, ó, que vai pra cantareira Já vai pra cantareira Os coentos aqui vão tudo pro cantareira Esse é a média do maço que estão vendendo aqui hoje, Rogério É Quanto sai um maço desse aí? Tem ideia? Cinco Cinco reais um maço desse? É Vamos mostrar pro pessoal o tamanho do maço, Rogério? Quanto vai Aqui, ó Cinco reais esse maço De coentos Boa O coentos tá grande, Rogério Os coentos seus aqui, normalmente você colhe eles grandes, né? Tem gente que colhe o coentos miudinho, miudinho Esse daqui já sai graúdo direto da roça Aqui, ó O danadinho Pra cá, a plantação, o coentos no meio do repolho Pra cá, só o repolho Rogério, o que o senhor tem plantado nessa horta hoje? Couve, coentos, repolho e cebolinha e salsa Tudo que você tem plantado, tá colhendo ou não? Não Não, o que o senhor tá colhendo hoje? Só o repolho e a coentos Tem a salsa O couve também é O couve eu vi ali, tirou os pedidinhos ali Pedido bom, hein? Tá saindo bem couve, Rogério? Tá saindo bem Tá saindo bem Ó, essa couve aí É a couve que eu mando Pra quem precisar, hein? Tem o nosso contato na descrição Só chamar Rogério Cebolinha aqui Tá criando cabeça também Tá florando Tá florando, né? Tá difícil plantar, né? Todo mundo tá falando isso daí Bom Vou dar um giro aqui pra sua horta, Rogério Enquanto você E a edinoda Cole aí Os coentos Bora lá Aqui tá o repolho dele Que ele tá colhendo Esse repolho aqui É a mesma história daquele ali, ó Foi plantado no meio do coentro Ó, ele aqui, ó Os bichão Bastante Bastante repolho Vamos chegar mais ali pra frente Que tem uma salsa Rapaz Olha o tamanho Esse tá maior Deve dar uns 3 quilos um repolho desse Eu acho Aqui, ó A salsa que ele já tá Passando a inchadinha, ó Tá crescendo Salsa bonita Foi semeada aqui E tá crescendo Bastante salsa Porque até o fundo lá Eu vou aproveitar E contar Quantos canteiros de salsa Ele tem aqui 57 58 59 Canteiros De salsa Ele tem aqui Na horta dele Rapaz É muita salsa E eu tô percebendo aqui, ó Ó o mato queimado Vamos saber dele Que veneno que ele passou aqui, ó Porque a salsa já tá Grande, ó Não matou todos os matos Tiririca no mato Mas o resto, ó Secou tudo Vou saber dele O que ele passou A dosagem E tudo mais Rogério foi atender Um cliente ali E de nada Rogério Tem 59 canteiros De salsa ali 59 ali E ali tem mais Acho que é 100 100 canteiros No total tem 100 canteiros De salsa 100 canteiros Rapaz, mas não é muita salsa não Não Tem pedido pra isso Tem Olha Porra, tem 100 canteiros de salsa Vou dar uma olhada Nos outros canteiros ali Aproveitar que ele tá vindo ali Valeu, Ednaldo Aqui do lado, ó Esse aqui, né, Ednaldo? Quer a salsa? Aqui, ó Esses canteirinhos de salsa Tem Mais de 100 canteiros De salsa Aqui na horta dele Rapaz A fazer muito cheiro verde Rogério Eu contei ali 59 canteiros de salsa A Ednaldo falou Que aqui também é salsa É Tem quantos canteiros de salsa Aqui na sua horta? É É É da 99 99 Sem canteiro E eu vi que você Passou um veneno Matamata ali O que foi, Rogério? Afalon Afalon? Qual a dos jatos que você usou? 50 ml 50 ml e 20 litros d'água 20 litros d'água Oi, maravilha Rogério, vou dar uma olhada mais No seu brócolis ninja aqui Rogério, tem ideia de quanto tempo faz Que o senhor plantou esse brócolis ninja? Dia 27 agora fez dois meses Dia 27 fez dois meses? Dois meses Bora lá Tá aqui, ó Esse é o brócolis ninja dele Que dia 27 passado Fez 60 dias de plantada Oh, que danado Achei a cabecinha dele Não, vamos pegar uma aqui Tem um sol aqui Não dá pra vocês verem Porque Não vou mexer Não é pra não estressar ela não Mas Já Apareceu Uma cabecinha ali 60 dias Já tá dando A cabecinha Então Creio que mais Um mês Ele já vai estar Colhendo Esse brócolis ninja dele aqui Que plantou no meio Do coentro Tá aí pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Aqui no nosso canal Sigam nossas redes sociais Arroba o Agronossos Tamo no Instagram No Facebook No Twitter Vem com nós Quero aproveitar Mandar um abraço Pro Jailson Jailson Tamo junto Um abraço também Pro Sérgio De Juiz E fora aí Sérgio Tamo aí Um abraço pra vocês Valeu Tamo junto Tchau